Olá a todos, como vocês estão? Vocês estão bem? Março jubilão com vocês, espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje nós estamos vivenciando o primeiro dia de inverno, né? Ontem teve muito frio, estava aqui fora, aqui é a minha garagem, né? E estava frio, mas hoje apareceu esse dia lindo e eu quero mostrar para vocês a conclusão, né? Daquele vídeo que eu estava preparando de como fazer, dar uma melhorada na pinturinha da moto, né? A gente tem umas motinhas todas, são todas vovós, bem antigas, mas a gente tem mais carinho ainda pelos antigos, né? Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, quero mostrar, é, eu quero mostrar para vocês essa, essa rapeta, né? Então eu vou agora terminar, já, tá vendo, ó, cola, colei, passei aquela cola de laminação, agora só falta só lixar, Então eu vou pintar, ó, então eu vou pintar aqui numa parte de preto, vou pintar e por cima eu vou pintar na cor vermelha, né? A gente tem moto velha, a gente costuma ter moto velha, mas assim, a gente tem que conservar as motinhas, né? E você acaba conseguindo, assim, um monte de peça antiga, né? Por exemplo, e nova também, né? Esse aqui é o tanque original da moto, tá vendo? É original, eu vou, eu vou, pretendo, pretendo pintar, né? Já lixei, ó, volta a lixar também aqui, terminar, esses últimos retoques, né? Então eu vou, eu vou mostrar para vocês, vermelho aqui, ó, eles estão, esses ferros, esse aqui, ó, Eu preciso passar o aspirador de pó, que tá, como é antigo, né, coisa muito antiga, tá cheio de ferrugem, Então eu vou passar o aspirador de pó, o aspirador de pó já está ali, né? Deixar aqui, comprei lá no, no site aí, que vende peça usada, tá vendo? Eu vou pintar essas, essas tampas laterais aqui, elas quebram muito na moto, né? Eu fiz esse reforço, fiz esse reforço aqui com laminação, ó, tá vendo? Coloquei um tecido que eu tinha, ó, fiz um reforço que elas quebram muito essas orelhas aqui, ó, tá vendo? E eu vou pintar, vou pintar duas, duas azul e duas vermelhas, né? Que eu tenho uma moto vermelha e uma azul, antiga. Então essa aqui é de uma, é um par, ó, né? Chegou ontem pra mim, pelo correio, o correio tá conseguindo entregar. E essa daqui é a, é a, que eu vou pintar, é um azul vermelho, né? Então eu vou fazer isso hoje e vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui é o tanquinho da motinha azul, né? Vocês devem lembrar bem, né? Eu tirei os adesivos, ó, eu vou, eu vou pintar, vou deixar sem os adesivos, acho que é mais bonito, né? Então eu vou abrir essa preparação aqui, aqui tem um buraco, não tá dando pra desamassar, então é uma tapeada aqui, ó. Eu vou preparar aqui, eu vou pintar esse tanque, um pouquinho chave, passei um massinho aqui, ó. Então você, preparar ele, eu não vou remover, se o pessoal tira toda a pintura, né? Deixa na mão de ferro. Mas é isso não, isso aqui é uma pintura, eu acredito que seja um PU, né? Uma tinta muito boa, e eu vou pintar por cima dela. Meu chadinho, lixadinho, ó. Vou tentar ver, fazer o melhor possível, né? A gente sabe esse, pra onde passa a mão assim, ó, pra lixar. Se você sentir que tá irregular, aí você lixa mais, né? Deixar bacana aqui. Eu já dei uma lixada, né? Eu só tô só praticamente mostrando, né? Já. Esse tanque, não esquecialmente, era de uma moto vermelha. Que a minha moto, ela é cheia de... Ela é cheia de... É, a única coisa que é original dela é... Ainda... Ainda ficou assim, uns defeitinhos. Eu vou tirar. Eu tô com tempo pra fazer. Essa massa aqui, ó, tá vendo? Ela é uma massa que não tá muito propícia. E aí, ó, tá vendo, 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 Tchau, tchau. 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 com a lojinha, já estou com outra ali, já vou pegar outra, já vou finalizar, que isso aqui é a primeira de bom depois eu vou entrar com essa outra bem fininha E aí 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 E aí